Oi, gente! Vídeo novo aqui no canal. Eu sei que eu tô muito sumida, mas eu precisava tirar uns dias de descanso, eu precisava colocar a cabeça no lugar. Eu fiquei em dúvida se eu continuava ou não com o canal, mas eu resolvi continuar. Eu tenho ainda conteúdo pra vocês, embora que eu não tô trabalhando mais agora. Então, eu fiquei um pouco receosa de continuar com o canal, já que eu não ia ter dinheiro pra investir. Mas como eu ainda tenho uma quantidade muito grande de perfumes, que eu ainda não resenhei pra vocês, então eu decidi continuar com o canal com o conteúdo que eu tenho aqui, porque por enquanto eu não vou investir em perfumes novos, lançamentos aí. Então, eu espero que vocês compreendam, continuem comigo, não desistam de mim e vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo com os usadinhos das últimas duas semanas, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei nas últimas duas semanas, já que se passou muito tempo sem que eu gravasse vídeo pra vocês. Vamos começar com os hidratantes. Eu usei esse aqui, que é o Eudora Rouge, da Eudora. Ele é ótimo, tá, gente? Ele substitui perfume. O meu tá quase acabando, eu preciso finalizar ele. Eu tô com medo dele estar perto de vencer. Não tá tão perto assim, né? 11 de 2021, mas como eu tenho bastante coisa aqui, eu preciso colocar ele pra jogo, porque ele vence esse ano. Ele é um dos hidratantes mais antigos que eu tenho. Eu acho que ele lembra muito o Cipassione, tá? De Giorgio Armani. Quem tem oportunidade de conhecer, é um cheiro que lembra muito o Cipassione, na minha opinião, tá? Quem conhece, deixa aí nos comentários se vocês acham que parece também. Usei de hidratante da linha Cuide-se Bem, o Beijinho Kiss. Eu gosto muito desse cheirinho. Eu acho que ele super hidrata a pele, deixa a pele com um cheirinho muito gostoso. Eu amo, ele tem uma hidratação ótima. Gente, eu mudei o formato das minhas unhas. Já tá precisando fazer manutenção. Mas eu não sei se eu gostei muito. Deixem aí nos comentários se vocês preferem aquele formato bailarina ou esse formato almonde. Que eu acho que... amendoado, né? Não me adaptei muito a esse formato, não. Usei também o hidratante Dream Amor Noir, que é uma delícia. Eu amo demais esse hidratante. Ele super hidrata a pele, deixa um cheiro muito gostosinho. Eu amo muito esse cheiro. Usei o The Leite Delight, que tem cheiro de picolé de leite condensado. Já tô no segundo frasco, meu já desceu bastante. E é um cheiro que eu amo muito. A pele fica com cheiro de picolé mesmo, de leite condensado. É muito, muito gostoso. E é um dos meus hidratantes favoritos aí da vida. Usei também o Morango e Leite da linha Cuide-se Bem. Eu amo esse cheiro, é um cheiro muito gostoso. Deixa a pele com aquele cheirinho gostoso de morango, com leite condensado. É bem gostoso. Parece biscoito de morango também, da Noninho. Muito gostoso mesmo. Eu amo esse hidratante. Deixa eu focar. E esses hidratantes da linha Cuide-se Bem, eles hidratam muito bem a pele, sabe? A pele fica hidratada, macia. Então, eu gosto muito, muito mesmo. Usei também, por último, de hidratante, esse aqui da linha Paixão, que é o Flor de Lótus com Blueberry. Ele lembra um pouquinho o cheiro do Good Girl Leger, tá? Com aquele toque de doce de leite. Ele ainda tá longe de vencer, vence em 2022. Mas eu usei ele também pra hidratar os meus pés. Ele ajuda bastante na hidratação. Tem uma hidratação muito, muito boa. De Body Splash, eu usei o meu Luna. Olha o tanto que ele desceu, gente. Fez muito calor esses dias. Eu viajei e levei ele pra viagem. Então, ele desceu demais. É um cheiro bem fresco, bem floral, bem princesinha. Então, o meu já desceu bastante. Usei também de Body Splash o Caramelito. Gente, eu tô gostando, por incrível que pareça, desse Body Splash. Eu tô achando ele mais doce. E contar pra vocês que ele já venceu, tá? Ele venceu em 2020. É um descontinuado. Mas eu tô usando do mesmo jeito. Eu não acho que o cheiro mudou. Então, eu estou usando ele assim mesmo, vencido. Eu não sou obrigada. Eu não vou jogar fora. De Body Splash também, eu usei o meu The Leite Delight. Que é um cheiro que eu amo. Parece morango com leite condensado. Não tem o mesmo cheiro do hidratante, tá? Mas é um cheiro muito gostoso. Vale super a pena. E com certeza é um cheiro que eu compraria novamente. Não ficaria sem. Por último... Não. Eu usei mais dois splashes. Eu usei o Pink Sweet. Da Barbie. Que é aquele que tem um cheirinho parecido com o Pink Sugar. Ele é bem docinho. Só que ele fixa na minha pele aí umas 3, 4 horas. E depois já some. Então, se você quiser um cheiro aí do... Um cheiro semelhante ao Pink Sugar. Só que um pouquinho mais fraco. Pode usar esse Pink Sweet. Que você vai arrasar. Ele mudou de embalagem. Mas o cheiro continua o mesmo, tá? Vocês não encontram ele naquela embalagem rosa escura que vendia antigamente. Mas o cheiro é o mesmo pra quem ficou com essa dúvida assim como eu. Usei também o Dream Amor Noir. Vamos, foca querido. Ele lembra muito o Fantasy. E eu gosto muito desse cheirinho. Ele é bem adocicado. Ele fixa na minha pele aí umas 5 horas, tá? Tem uma fixação até que boa. E eu gosto bastante desse cheirinho também. O hidratante é uma delícia. De perfume, gente. Eu bebi esse aqui da Parfum Marie. Que é o Saragossa. Inspirado no Love Chloé. Foi um perfume que eu usei muito. Porque aqui tava muito calor. Eu tava viajando e também tava muito calor. Olha o tanto que eu usei desse perfume. Socorro. Tô até com dó de usar ele agora, confesso. Parfum Marie, entra em contato comigo. Vamos fazer uma parceria. Eu ia amar. Usei também o meu Sugar Baby da linha É de Comer. Que é da Thier Perfumes. Gente, eu sou apaixonada pela Renata. Eu amo os perfumes da Thier. Então, eu sou muito suspeita pra falar. Esse aqui tem um cheirinho muito doce. É de balinha. Cheiro de algodão doce. Eu amo demais esse perfume. E se você combinar ele com o hidratante do Deleite, fica uma combinação perfeita. Então, eu amo demais esse perfume. Eu tava com saudade de usar ele. Principalmente porque eu viajei, né? Então, não dá pra levar muita coisa. Geralmente, eu levo dois perfumes e um splash quando eu viajo. Só pra não ficar repetindo o cheiro. Usei da Articom. Esse aqui, inspirado lá no I3H. Ele já tá bem usadinho. Ele fixa na minha pele umas oito horas, tá? Ele tem uma ótima fixação. E projeta umas duas, três horas tranquilamente. Usei também, da Thier, o Soul Sugar. Que é um perfume que eu amo. Ele é contra o tipo do Pink Sugar. É muito gostoso. Ele super fixa e projeta. Passa de dez horas a fixação dele na minha pele. A saída dele não é tão açucarada quanto o Pink Sugar. Mas depois que ele vai assentando na pele, o cheiro fica idêntico. Muito, muito, muito gostoso. Eu amo demais. E o preço é muito em conta, tá? Inclusive, a Thier já voltou a vender lá no site. Eles tinham tirado um período de férias. Mas já voltaram a vender. Então, corram lá e adquiram o de vocês. Porque vale muito, muito a pena. Ó, poucas borrifadas. Ele já fixa e projeta demais. Usei também, da Thier Perfumes. Esse aqui, que é inspirado no... Vamos focar. Vamos ver se vai focar. Tá meio escuro aqui, porque tá meio nublado. Mas ele é inspirado no Scandal by Night, tá? É muito gostoso. Tem muito cheiro de mel. Já fui elogiada com esse perfume. Ele fixa na minha pele mais de dez horas, tá? Poucas borrifadas e você já fica super cheirosa. E por fim, eu usei esse da Avon, que é o Luck La Vie. Usei ele pra dormir. Ele tem uma nota de laranja bem presente. É um frutadinho muito gostoso. Super tranquilinho pra dormir. Só que ele some bem rápido, tá? Ele fixa na minha pele aí de três a quatro horas. Mas eu gosto bastante. Então, foram esses os usadinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí. Comentem. Deixem aí sugestões de vídeos, por favor. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.